Olá! Começa agora mais uma edição do UERN TV Informa. Segundo dados do boletim da balança comercial do RN, as exportações cresceram 67,3% nos últimos quatro meses. Só em abril, o Estado arrecadou mais de 5 milhões de dólares exportando melão para países europeus. No total, a movimentação no mercado internacional gerou 312,19 milhões de dólares. O UERN também importou mercadorias, encerrando o quadrimestre com saldo de 157 milhões de dólares na balança comercial. O presidente Lula determinou a volta do seguro obrigatório de veículos, chamado de novo DPVAT. A medida foi publicada no Diário Oficial da União hoje. A lei diz que o seguro obrigatório para proteção de vítimas de acidente de trânsito, DPVAT, irá cobrar anualmente de proprietários de veículos, como carros e motos. O valor da taxa ainda não foi determinado. No terceiro dia de missão internacional na Bélgica, representantes da região Nordeste firmaram parcerias e apresentaram propostas na área de transição energética. Ao final, houve a assinatura do termo de cooperação técnica entre o consórcio Nordeste e a Apex Brasil, visando promover exportações, atrair investimentos estrangeiros e fortalecer a imagem e o comércio entre o Nordeste e os países parceiros. E esse foi o ERN TV Informa de hoje. Até a próxima!